No vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a minha rotina de cuidados com cabelo na vida real Assim, mostrando cada passo e os dias da semana que eu uso em cada dia E o que eu uso em cada lavagem do meu cabelo Eu sei que vocês adoram o assunto de cabelo e adoram saber os produtinhos que eu tenho usado Então é basicamente isso que eu usei durante toda a minha semana E eu vim aqui compartilhar com vocês Segunda-feira e olha o estado do cabelo da pessoa, gente Ah meu Deus, isso vocês não veem, isso a gente não mostra Mas aqui no vídeo de rotina de cuidados com cabelo vamos mostrar Tá uma mistura de oleoso com suado que eu acabei de chegar na academia Mas vou lavar ele agora, vou mostrar os produtos que eu uso pra quando ele tá assim, ó Super oleoso, porque a última vez que eu lavei foi na sexta Eu lavo meu cabelo três vezes na semana, mais ou menos Eu lavo um dia sim, um dia não e um dia sim Só quando ele tá muito sujo ou quando eu vou pra praia, pra piscina, enfim Exceções que eu não faço dessa forma, mas de modo geral é assim que funciona Quando eu lavo na sexta, normalmente eu lavo no domingo Mas antes eu fico super preguiça porque tava chovendo também Eu falei assim, acho que não vou lavar E aí deu uma enrolada e hoje ele está super sujo Super... Não sabemos dizer Eu já comentei aqui com vocês em outros vídeos de cuidados com cabelo Que meu cabelo é muito oleoso na raiz, assim Não muito oleoso, mas depende do clima Ele é oleoso na raiz E ele é ressecado um pouquinho nas pontas justamente por causa do loiro Então eu meio que tento intercalar com produtos assim, baratinhos Alguns produtos mais caros E por aí vai seguindo a vida, sabe? Eu não fico muito só usando um produto ou só usando outro Ó, tô pensando em lavar com esse shampoo aqui da Pantene que eu adoro Na verdade ele não é um shampoo, ele é um pré-shampoo E como meu cabelo hoje tá muito oleoso porque eu fiquei um tempo sem lavar Ele controla a oleosidade Fica aqui a dica pra vocês Quem tem cabelo oleoso é muito importante usar shampoos assim que são transparentes, sabe? Porque aí não adiciona mais oleosidade ainda ao cabelo E aí aqui, ó, eu vou usar esse shampoo da L'Oreal Elceve Eu, pra ser muito sincera, prefiro o condicionador Que é esse aqui, eu já mostrei pra vocês em vídeos de favoritos Do que o shampoo, eu prefiro o condicionador Eu acho que ele tem uma capacidade hidratante muito boa Não pesa nos fios Esse aqui, eu acho que ele dá um pouco uma ressecada assim Mas aí se você usar os dois, meio que equilibra, sabe? Pra secar o cabelo agora eu vou usar esse aqui Que é da Elie Stanford, é o Coco Louco Adoro ele, tem óleo de coco na fórmula E deixa o cabelo assim, bem macio e bem hidratado Só que o meu cabelo é muito pesado Então eu não posso passar muito dele Eu vou mostrar pra vocês como... A quantidade que eu passo na mão É mais ou menos o tamanho de uma moeda assim, de um real E essa aqui é a medida ideal pro meu cabelo Não fica nem faltando e nem pesa Eu passo tudo menos na raiz Porque minha raiz é oleosa E aí eu não passo esses protetores térmicos na raiz Só do meio do cabelo pra ponta Oiê! Terça-feira Meu cabelo está exatamente do jeito que eu dormi Eu só passei uma maquiagem super leve Nem tô de rímel ainda Mas... enfim Eu sempre fujo nos assuntos no meio do vídeo Mas agora eu vou mostrar pra vocês o que eu faço no dia seguinte Né? Porque eu lavei ontem E aí todas as vezes no dia seguinte eu faço a mesma coisa Penteio e passo um olhinho Se ele tiver muito oleoso Que não é muito comum no segundo dia Eu passo o shampoo a seco Mas assim, só passo o shampoo a seco quando ele tá bem oleoso Ó, vou usar esse aqui mesmo Que é dessa linha Mythical Oil Da... acho que é da L'Oreal esse olhinho Tem um super baratinho que é da Euseve Mas o meu acabou Então vou usar esse aqui Que também é muito bom Só que é bem mais caro Acho que quem tá aqui no canal há um tempo vai lembrar Eu uso a Tango Teaser Eu amo essa escovinha Porque ela não quebra os fios Então é muito, muito bom E ela é muito fácil na hora de você tirar os nós do cabelo, sabe? Meu cabelo ele tem a textura muito fina O fio dele é muito fino Então eu vou pentear o cabelo E vou passar um pouquinho de óleo Eu sempre faço isso Normalmente eu prefiro ele no dia seguinte Acho que ele fica mais bonito Ele pega um pouco mais de forma, sabe? Não fica aquela coisa chapadona do primeiro dia Mas ao mesmo tempo Eu sinto que já passa um pouquinho do efeito hidratante Que o condicionador acaba deixando no cabelo Então eu passo o olhinho pra dar mais um brilho E mais hidratar e tal Olha a diferença de um cabelo De um lado do cabelo pro outro Esse aqui eu já penteei E esse aqui foi o jeito que eu acordei Tem vezes que o jeito que eu acordei Fica melhor do que pentear Então assim, quando ele tá bom Às vezes eu nem pentei Eu só passo o olhinho assim bem de leve E saio, sabe? Mas hoje eu tô afim de pentear Porque não tá tão legal assim Quarta-feira E olha o estado do cabelo da pessoa Acabei de chegar na academia Mas eu vou conseguir lavar o cabelo agora São 9h24 E eu tenho que ir pra autoescola Tô tipo correndo Então eu vou dar um jeitinho Que eu falei pra vocês Que normalmente eu dou E daqui a pouco eu vou lavar ele Tipo, depois que eu voltar da autoescola Porque eu quero gravar vídeo pra vocês E aí eu preciso estar com o cabelo Um pouco mais bonito Não é mesmo? A minha raiz, ela tá louca Tá meio suada ainda da academia Eu tomei banho, tá gente? Não estou saindo Mas enfim Eu vou passar o shampoo a seco Esse aqui é da Lee Stanford Eu adoro esse shampoo Eu gosto de aplicar aqui assim Porque normalmente é onde Eu venho da academia e tá meio zoado E lógico Aqui em cima Só que aí eu tenho que ir aplicando E vendo se vai Ficar branco, sabe? Então eu vou aplicando E vou espalhando assim Pra não ficar com aquele Branco do spray Já falava minha mãe É pra essa inimiga da perfeição E aí agora depois de ter penteado o cabelo Eu vou aplicar esse olhinho Um pouquinho só Que eu apliquei ontem no cabelo Pra ajudar a baixar os frizz Tudo bem que não tá tão frizzado Mas aqui as pontas Já não tão tão legais Tá vendo? Que tá meio opaco Meio que perdeu o brilho E aí dá uma disfarçada Nem parece que eu acabei de chegar na academia Que eu tô correndo louca Cara de louca Como eu tava antes, né? E esses produtos Eles são muito cheirosos Então não deixa o cabelo ficar Com um cheiro que não seja tão agradável Quando ele tá sujo Acabei de chegar agora Já lavei o cabelo Não tava aguentando Porque minha raiz Tava tipo pra fritar um óleo E aí eu vou mostrar pra vocês Os produtinhos que eu usei Usei de shampoo e condicionador Esse aqui da Nexus Eu já tinha ouvido falar muito dessa marca Mas eu nunca tinha usado E aí eu comprei os dois Ó, o shampoo e o condicionador Eu tô gostando bastante E aí depois eu passei isso aqui Que é um lançamento da Vichy Muito legal É uma ampola E ó, vem com 40ml E eu já testei essa E já testei uma outra também Que é meio azulzinha Meio verdinha E é muito boa Deixa o cabelo assim Muito, 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 muito macio E muito bonito E aí aqui vem dizendo, ó Que fortalece os fios E é um tratamento concentrado Então como eu não sei se eu vou passar o Babyliss Resolvi optar por ela Aí agora eu vou aplicar um outro produtinho Que é o meu protetor térmico assim Favorito de todos Ó, nem sei o que tem aqui dentro do meu armário Bagunças provavelmente Mas tá aqui, ó É esse aqui É da Revlon Esse aqui, ele de flor de lótus O cheirinho dele Mas todos da Revlon Que é esse, o NIC1 São iguais A fórmula é perfeita É maravilhosa O meu já tá inclusive no finalzinho Mas ele é muito bom E deixa o cabelo assim Muito, muito, muito macio E você sente que realmente tá protegendo Bom dia Hoje é quinta-feira E ó Eu desisti de fazer Babyliss E aí eu resolvi deixar o cabelo assim mesmo Já tô pronta Para gravar vídeos Mas todos os produtos que eu usei ontem São produtos que eu uso antes de fazer Babyliss Então Fica a dica aí pra vocês Só porque eu tô com preguiça mesmo hoje de fazer E eu não passei nada no cabelo Também não penteei Vou deixar ele assim por enquanto E aí se for o caso mais tarde Eu penteei Eu passo um olhinho Voltando aqui algumas horas depois Ainda nessa quinta-feira Pra mostrar pra vocês meu cabelo Eu não fiz nada nele Inclusive eu nem penteei desde aquela hora Tô aqui com um pouco de reboco Com a maquiagem um pouco mudada Mas Olha isso Eu mexo muito no cabelo Quando tô gravando o vídeo Eu já percebi isso Não sei se vocês já perceberam Mas eu já percebi E a raiz tá ficando muito oleosa Tipo Eu lavei ontem à noite Não era pra ele tá assim Mas ele normalmente fica assim Quando Eu gravo o vídeo Porque eu mexo muito no cabelo E eu acabei de pensar nisso Quando eu tava gravando o vídeo De resolver mostrar aqui pra vocês Todas as semanas Eu procuro fazer um tratamento De máscara no cabelo Eu acho que é super importante Então eu sempre revezo Entre uma máscara Por exemplo De nutrição Restauração E uma máscara de hidratação Então assim É indispensável pra mim Um creme de hidratação Mas eu também faço Os de reparação Que tem alguns produtos Que eu amo E que são super favoritos Sexta-feira Resolvi aqui Fazer um babyliss de leve Já lavei meu cabelo E eu vou fazer um pouquinho De babyliss só Assim Nada pra ficar muito marcado Só pra dar um movimento Porque o cabelo fica muito chapado Assim E ó Usei esse olhinho aqui De novo Da Revlon Eu amo ele E eu sempre gosto de usar Principalmente quando eu vou fazer Babyliss assim Que eu sinto que protege bastante E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De acompanhar aqui A minha rotina de cuidados Com cabelo Em vida real Não só mostrando aqui Pra vocês Os meus produtos favoritos Porque eu sempre falo aqui Falo em vídeos favoritos E também já tenho Um vídeo aqui no canal Falando pra vocês De dois produtos Que eu mais gosto Assim de cabelo Vou deixar linkado aqui Nos créditos Pra você assistir E se você gostou Deixe seu like pra mim Que é super importante Não esquece de se inscrever Aqui no canal Se você ainda não é inscrito E a gente se vê No próximo vídeo Até lá